Os escravos estão lá, estavam presos, sendo castigados, aí você vai ver tronco, você vai ver a opção de coisa lá, não entendeu? É muito triste, mas tem uma parte bonita, que é justamente a parte arquitetônica, muito linda, mas a história é um pouco triste, porque os escravos eram trabalhadores que não tinham ganho nenhum, que não podiam fazer nada, e era desse jeito que era. Olha, aqui você vê o seguinte, essas tábuas aqui, o meu avô que aproveitou, o meu avô comprando na fazenda, tinha um prédio caído, o meu avô, para não perder as tábuas, pôs as tábuas no chão para guardar, estão guardadas aqui, mas aqui o chão da masmorra é terra batida, é chão batido, vou mostrar debaixo da tábua, eu vou mostrar depois, e aqui também você vê uma coisa que chama muita atenção de todo mundo, quando vem aqui, é justamente as paredes, são revestidas com tábua, esse revestimento é antigo, tem tábuas que já foram trocadas, lógico, com a umidade, com essa madeira, essas coisas todas, mas essas tábuas aqui é justamente uma acústica, hoje a acústica é lã de vidro, fibra, isopor, antigamente a acústica era madeira, o som, o gemido, o grito, o choro, não saia, ficava tudo aqui dentro, era desse jeito que foi, aqui também você vê, aqui essas coleiras que passavam no pescoço dos escravos, essas coleiras são chamadas grilhões, esses grilhões é justamente uma coleira que passava no pescoço dos escravos, os escravos que fugiam, os escravos que tinham medo de fugir do trabalho, passavam e amarravam um entre o outro, e quando fugia, o capitão do mato ia atrás, trazia ele puxado, amarrado com esse grilhão no pescoço, e vinha pro castigo aqui, já tava esperando ele já, desse jeito que é, aqui também é outro castigo, ele chegava, amarrava, era açoitado, desse jeito aqui, na frente aqui ao chão, você vai ver aqui uma algema antiga, essa algema, ela pesa mais ou menos de 10 a 12 quilos, é uma algema toda de ferro, inglesa também, e aqui você vê, esses buracos maiores, é onde pegava a canela, os buracos menores, o pulso, ele ficava, é quase que de cabeça pra baixo, essa algema chama, tem um apelido de giramundo, viramundo, porque os escravos metiam uma canela de cá, esse buraco maior, a outra de cá, e os dois pulsos aqui, ele ficava com a cabeça baixa, ficando com a cabeça baixa, o sangue logicamente vai pra cabeça, e ele ficava assim meio atordoado, chegava até cair no chão, e ficava ali caído ali no chão, prostado no chão. Aqui também você vê os troncos, aqui nós temos três tipos de tronco, esse tronco é o tronco mais razoável, é o castigo menor, o escravo fica sentado ao chão, com os pés e as mãos por lá de dentro, e o corpo por lá de fora pra ser açoitado, ele levanta, ele abre lá, aqui ó, ele abre aqui ó, ele abre aqui ó, ele abre aqui, aonde os escravos, pesado, levanta, coloca os escravos e fechavam, olha aí, com chave, com chave, buraco maior, canela, canela, buraco menor, pulso e pulso, então ele ficava sentado ao chão, estirados assim com as costas pra fora pra ser chicoteado, pra ser chicoteado. Por quê? Porque tentou fugir, porque não queria trabalhar, é assim que era, mas ele vinha pra cá e era chicoteado, não tinha jeito, empanhava, não até a morte, porque eles não queriam matar os escravos, os escravos eram peças caras, os escravos eram comprados, os escravos vinham da África, vinham pra cá, vinham no navio negreiro, perdiam mais da metade no navio negreiro na vida pra cá, e quando chegavam aqui, ele tinha uma caminhada muito grande, do Rio de Janeiro até aqui, ou de Santos até aqui, então eles seguravam os escravos, era a peça chave da fazenda, porque eles estavam construindo, não tinha outra mão de obra, o índio não deu certo, os portugueses também não queriam. Era quase um padrão deixar as costas bem expostas pra... Pra ser chicoteado. Pra ser chicoteado. Então aqui você vê esse aqui, esse é o mais razoável, e aquele ali, ele já é pior um pouco. Ele é pior um pouco, por quê? Porque você não senta ao chão, você fica de pendurado. Os pulsos de pendurado, quase que estirado pra trás, e a canela pra dentro também, com as mãos. E a panturrilha não deixa você encostar o pé lá, então você ficava de pendurado aqui no tronco. E o bumbum no ar? Não, no ar, não pegava o chão. Nossa senhora. E aí doía? É muito difícil. Então esse aqui é mais fácil, esse aqui também é um castigo difícil, igual aquele, mas só que você fica no ar. E todos eles com chave. Agora o pior de todos mesmo, eu acho que isso aqui é um castigo muito, muito sério. É um castigo que o cara fazia o extremo, né? Que é onde falam que tem a marca de sangue. É, aqui é onde chegava o extremo, tá vendo? Põe o pescoço, os dois pulsos e as duas canelas. Então ficava cabeça pra lá de dentro, duas mãos pra lá de dentro, dois pés pra lá de dentro, e o corpo lá de fora pra ser açoitado. Então não é brincadeira. Aí aqui, dizem, eu acho também que até pode ser, eu não vou garantir porque, entendeu? Mas aqui tem marca de sangue. Se eu olhando bem aqui, você vê que tem muito achamiscado de sangue, ó, 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 aqui, aqui, aqui. Você vê porção de lugar que tem sangue. Mas esse tronco, você vê que tem esse buraco aqui e aqui, não era usado. Aonde era usado, ele fica liso, ó, ele fica liso. E aonde até brilha. Olha como é que brilha, não, o pescoço. É por causa da gordura do ser humano, por causa do sebo, por causa desse negócio todo. E aonde não era usado, ele fica fosco aí. Não brilha. E aqui? Aqui atrás, também você vê, é aonde a unha dos pés. Mas isso aqui, pôndo o escravo aqui, ele não consegue levar o pé lá. Porque a panturrilha não passa aqui. Então, não consegue levar o pé lá. O que que acontecia? Isso aqui era na hora do desespero, na hora que pegava o cara pra pôr o cara ali dentro, o cara falou assim, vou morrer. Metia o pé, empurrava pra trás pra tentar sair. É o jeito que ele fazia, era isso. Então isso aqui é como se fosse a marca dos dedões. Isso aí, ali são as unhas do pé, você pode dizer, o dedão, né? Vai agarranhando, entendeu? É muito triste. Fazenda muito linda, mas a história é muito triste, né? E lá dentro, infelizmente, os escravos estavam lá. Estavam presos, sendo castigados. Aí você vai ver tronco, você vai ver a opção de coisa lá, entendeu? É muito triste. Você vai ver tronco, 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 você vai ver tronco.